Hoje estamos aqui, a convite dessa fera, o presidente do grupo Rações Reis, nome desse estande maravilhoso, Abauau gente, 2018, lançando produtos novos, é o estande mais visitado dessa feira, resumindo, sucesso absoluto, como é a sua pessoa. Bom, mais uma vez né Vaguinho, como sempre você está presente aqui na feira, na APAS, eu agradeço muito aí, eu acho que nós conseguimos chegar nossos objetivos, mais um ano de APAS, com sucesso total, fomos premiados inclusive pela APAS, pelas grandes empresas aqui da APAS, eu acho que isso é um orgulho, trazer para esse público, trazer para um mercado inovador que é o mercado brasileiro, um produto aí Abauau crescendo junto com a evolução do nosso Brasil, entendeu? Eu não, que tanto espera né, nesse longo do tempo, e nós fazemos a nossa parte, a Abauau sempre faz a parte dela. A Abauau tem uma super novidade esse ano, que vai pegar aí todo o nosso Brasil, território nacional, a linha Natural Pro né? Olha, a Natural Pro há dois anos a gente vem nesse projeto, é um produto diferenciado, totalmente diferenciado do mercado, de autosserviço, o autosserviço hoje vai poder vender um produto que ele não vende hoje, somente o canal especializado, nós estamos trazendo esse produto para o mercado com exclusividade para o autosserviço, produto natural, sem corantes artificiais, totalmente inovado, até porque chama Natural Pro né? Então, o pessoal vai conhecer na contra ali. O que está sendo a APAS para a Abauau 2018? Graças a Deus, ela sempre foi um sucesso para a gente, isso a gente nunca teve dúvida. Esse ano nós estamos com novos projetos, lançamentos, principalmente da linha Natural, chama Abauau Natural Pro, para atender esse novo nicho de mercado que está crescendo cada vez mais. 2018 aí para a Abauau foi muito importante, principalmente no investimento do capital humano, a gente investiu bastante em gestão, em inovação, em resultados, principalmente junto à equipe. A gente está no processo de sucessão, a Bruna aí veio para assumir a parte industrial da empresa. Vai ficar com as rédeas na mão agora? Pois é, a gente está com bastante inovação, a gente está com sucesso tremendo aí na parte da indústria, das caminhas, dos acessórios e eu acredito que 2018 é o ano da Abauau. A gente veio especial aqui para São Paulo, aqui para o Jair, aqui nessa feira maravilhosa. É a maior feira supermercadista do mundo, da América Latina, do mundo. Que feira maravilhosa, rapaz, e o Jairzão está aqui, ó. O Jairzão só vai comendo para as beiradas. Êêêê, Balauau! Vindo de Alassatuba, Rio Preto, Presidente Prudente, buscando uma nova interação, abrindo-se novas portas e também novas fronteiras. O SBT interior marcando presença na APAS, maior feira supermercado do mundo, aqui em São Paulo hoje. É isso, Vaguinho. Primeiro, prestigiar um amigo e um patrocinador, a Balauau. Estão aqui no estande dele, um estande premiado. Para a gente é um orgulho ter parceiros com a Balauau. E também aproveitar e conversar com outras empresas, apresentar um pouco do nosso interior, as perspectivas, as possibilidades que existem na nossa região, os nossos formatos. E não só na nossa região, uma integração com os outros SBTs do Brasil. SBT Rio Grande do Sul, que tem um cara fantástico lá, tímido, mas fantástico, está aqui conosco, Antônio Brizola. Paraná, Santa Catarina, Reinaldo de Santa Catarina, Carlão do Rio Grande do Sul. É um time bastante aguerrido, que veio, se deslocou aqui para São Paulo, para aproveitar esse momento da APAS. É o que a gente fala, nós somos perdigueiros, a gente vai mesmo atrás, nós apresentamos os nossos projetos, as possibilidades de negócios que possam existir em cada uma das nossas regionais ou no conjunto delas. Então a gente cria produtos, cria alternativas de acordo com a necessidade da empresa, do cliente. Como é que tem sido a receptividade dessas grandes empresas com o SBT Interior? Hoje você é aqui na APAS, no estande da BAU e todos os demais estandes que você tem visitado. A ideia de ter criado, de ter reativado essa área do mercado nacional no SBT Interior pelo Barreto foi exatamente essa. Da gente voltar à regionalização de mídia, da gente voltar a ter força com grandes parceiros, grandes indústrias. Eu tenho visitado aí o estado do sul, visitei os três estados do sul, estou indo muito para São Paulo, vou fazer agenda também no centro-oeste, nordeste. Então, gerar oportunidades. É um trabalho a longo prazo, mas que a gente já tem visto bons frutos aí na emissora, inclusive com novidades aí em breve. Fernandópolis, Catandua, Votoporanga, famoso gigantão e aqui o empresário, o patrono, o presidente, o Jenner, que é super amigo do Jair Ribeiro. Mas ele não vem só pelo Jair Ribeiro não, ele vem pela feira, porque ele vem buscar novas influências, novas tendências e outras coisas a mais. Estou certo ou estou errado? Que será sempre o melhor para o gigantão. É verdade, você tem toda razão, Vaguinho Animal, é sempre um prazer te ver também, um prazer ver o Jair Ribeiro, ver a Bauau, a ração animal aqui. E de verdade, eu vim da China há pouco tempo, fui na maior feira do mundo, estava lá até a semana passada, Canton Fair. E a gente sempre traz coisas boas para o gigantão, está chegando muitas novidades. E agora na APAS hoje também, muitas coisas boas encontrei por aqui. E a gente quer de verdade levar o melhor para as pessoas. E a gente quer de verdade levar o melhor para as pessoas.